Não precisa baixar o campeonato no mod da Puppet Primeiro, vocês vão ter que entrar no Youtube Primeiro passo, gente Segundo, vocês vão ter que Encontrar esse vídeo daqui, ó Encontrou esse vídeo Com esse nome daqui, ó Com esse nome e com essa tela Tá certo Aí vocês entram Aí vocês entram no... Aí vocês apertam uma vez Nesse negócio daqui, ó Vocês apertam uma vez Aí vai entrar na descrição Não pode entrar no comentário Porque pode aparecer Algumas coisas Meio... Sus Peraí, gente, que a internet hoje de dia tá uma merda Eu falei palavrão O Youtube não exclui o meu canal Porque é que eu falei palavrão Não faça isso, Youtube Desculpa Aí vocês entram na descrição Entrou na descrição Peraí, gente, porque a internet não tá prestando Entrou na descrição vai aparecer essa coisa Aí vocês acham Aí vocês abaixam Bem simples Agora vocês... Eu vou ensinar como vocês conseguirem vencer a Puppet Eu também vou ensinar como vocês entrarem na parte da Puppet Vocês clicam Vocês clicam Peraí Aí vocês clicam bem aqui Porque tem o I, N, I... Não, tem o L, N, I, C, I... E eu não sei se isso é um O ou é um A Não sei Acho que minha profissão diz que os O tem É o O, mas... Mas tem um A Que é um A e um Aí vocês clicam Eu vou colocar meu Você pode escolher esses personagens Aí vocês clicam naquela coisa vermelha A seta Aí vocês... Aí vocês vão Aí vocês... Vocês vão começar Ver a... Vocês vão começar Ver a essa coisa daqui, ó Vocês vão começar Ver a essa coisa Aí vocês vem, 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 vem Aí vocês vem, vem Vem, vem Aí para derrotar a Puppet Vocês... Vocês vão Precisa Ver a essa moedinha Aí vocês vão Vão lá Na loja da Puppet Aí vocês como de um coraçãozinho Mas eu vou comprar mais uma coisa Para... Para eu... Para eu... Comprei Comprei Deixa eu ver se é mais barato Não tem mais barato Aí vocês... Aí vocês saem Vocês... Entram aqui no seu inventário Aí vocês colocam O seu que você colocou Aí o meu coraçãozinho Eu já coloquei Agora para vocês derrotarem a Puppet Vocês vão aqui Pega a bolinha azul Aí para derrotar Puppet É muito fácil Vocês... Ou vocês comprou Aquela poção lá Aquela poção vermelha Aí vai dar muito mais dano Na Puppet E ela vai acabar morrendo fácil Fácil Se liga Ela vai acabar morrendo fácil Fácil Morreu Fácil Fácil Agora essa parte Ele também vai morrer fácil Fácil Mas eu morri, gente Aí você desviou do bone Ó, gente Eu vou ensinar Uma coisa que pode aparecer O seu Você pode estar De boa Aí aparece o bone Aí você... Mas aí vai aparecer uma coisa preta E você desvia dela Eu não consegui desviar Você tem que desviar da gota preta Porque acho que é ela que dá dano Aí morreu a Puppet Muito fácil Ela não confiou no meu instinto felino Junto com a minha galerinha Dos meus youtubers Eu sou famoso É um Puppet Eu sou famoso, rapá Me respeita Eu sou luva de pedeiro, rapá Sou luva de pedeiro Ah, não Não Fiquei tarado Fiquei tarado Eu sou luva de pedeiro Eu sou luva de pedeiro Eu passei por Fred Fred Sabe por que o Fred Ele fede Porque Fred Ele fede Eu sei que esse pé não tem nada a ver Então vamos lá Então vamos lá Eu vou desviar dessa gota Não consegui Não consegui de novo Passar pra esse Fred Consegui Eu também passei pela gota Quase que eu perco essa fase Quase Agora eu perdi Então gente Esse foi o vídeo E tchau E não se esquece que hoje Vocês vão ter que Se inscrever no meu canal E a gente vai ter que bater Um milhão De inscritos É verdade Até chegar a nossa placa A gente vai É muito fácil Não precisa nem pagar É só vocês apertarem Naquela coisinha vermelha Aí vocês Aí vocês me ajudam Peraí gente Descubri uma técnica Descubri uma técnica E aquele botão ali gente Não Isso foi o vídeo Tchau E eu também vou trocar Essa tela Que tá muito Que tá muito velha Eu vou trocar Pela foto Do Cuphead E aí Tchau